A senhora procuradora Sheila Marengula foi nomeada para o gabinete de gestão de ativos. A senhora Sheila Marengula foi nomeada para a gestão, para liderar o gabinete de gestão de ativos. Ativos esses que decorem do julgamento da tenda na BO. Segundo ponto, o senhor Eugênio Batista foi nomeado juiz provincial em Manica, onde ele estava, lembram-se. O juiz Eugênio foi tirado de Manica para aqui, lembram-se. Amanhã vamos republicar os textos que nós publicamos sobre Eugênio Batista. Nós publicamos textos lá, desde o momento em que ele foi nomeado e dissemos que este juiz, Eugênio Batista, gestão para liderar o gabinete de gestão de ativos. Ativos esses que decorem do julgamento da tenda na BO. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor Eugênio Batista foi nomeado juiz provincial em Manica, onde ele estava, lembram-se. O juiz Eugênio foi tirado de Manica para aqui, lembram-se. Amanhã vamos republicar os textos que nós publicamos sobre Eugênio Batista. Nós publicamos textos lá, desde o momento em que ele foi nomeado e dissemos que este juiz, Eugênio Batista, é um juiz que não vem fazer justiça, é um juiz que vem mover o expediente político, do qual será pago depois. Aqui está o pagamento. Já é juiz provincial. Saiu de lá como juiz de posto administrativo para Maputo. Agora voltou a juiz provincial. Foi pago. Justiça para o povo, zero. Justiça para o povo, zero. A senhora Sheila Marangula, agora, é chefe de gabinete de ativos. Escutem bem, lembram-se. Este julgamento teve muita fanfarra, muita fanfarra, muita publicitação, muita publicidade. Todas as sessões, o juiz, o julgamento teve duas marcas importantes. Entra outra, mas teve duas. A primeira, este juiz, o Efigênio, este juiz, o Efigênio, Efigênio Batista, não é? O Efigênio. O juiz, de acordo com as leis deste país, tem um juiz de direito, que estudou direito, está na carreira, e tem que ter juízes eleitos. Ele dispensou os juízes eleitos. O juiz Efigênio dispensou os juízes eleitos para ficar ali sozinho no processo. Para ficar sozinho a controlar o processo. Como que eu digo, quero comer sozinho, ficou ali. É ilegal isso aí. Se deixou passar. Mas é ilegal, se deixou passar. Afinal, ele estava a preparar o que vinha a seguir. O juiz Efigênio. O juiz Efigênio, lembram-se, fez todo aquele espetáculo todo. Todo aquele espetáculo do julgamento. Todo aquele espetáculo. Naquela televisão. Mas quando chegou a parte mais importante daquele julgamento. Porque o julgamento sobre casos de corrupção não tem outra coisa mais importante que os ativos que decorem do esquema de corrupção. Então, esses indivíduos todos amealharam milhões de dólares. Amealharam milhões de dólares. Tem prédios incontáveis na cidade de Maputo e no resto do país. E tem hotéis em Portugal. O juiz Efigênio Batista sabe disso. O que é que o Efigênio fez? Quando chegou a vez de discussão dos ativos que decorrem do julgamento. Já mandou desligar a televisão. Mandou desligar a BO. Já a sessão sobre os ativos da corrupção foi no gabinete dele. Lá no 25 de setembro. Já ninguém mais teve acesso. Ele, o Efigênio Batista e a Sheila Marangula. Estavam lá os dois. Diante daqueles que amealharam milhões do sofrimento do povo moçambicano. E nunca mais soubemos. A única coisa que nós ouvimos é que não. Da lista que o Efigênio Batista mandou recolher. Só estavam chaleiras. E depois chaleiras sem tampa. Chave nas partidas. Chinelos de Ipanema cortados. E outras coisas assim. E terreno, lema, uba, onde. Mas o patrimônio importante. O Efigênio Batista deixou com esses indivíduos. Eles estão a rir de nós. Quando vão sair da cadeia. Estão riquíssimos. Ficaram na cadeia. E nem estão na cadeia. O Lingamonde fica. Tem estatuto do hotel quatro estrelas. O Lingamonde fica. Tem estatuto do hotel quatro estrelas. E recebem a visita. A hora que eles querem. E pernoitam com as visitas. Como desejam. Não estão na cadeia. Vão sair. Quem permitiu essa lavagem toda. É o Efigênio Batista. Iaxela Marangula. Esse julgamento era teatro de lavagem de riqueza. Se a procuradoria está preocupada na lavagem de dinheiro sujo, tem que prender o juiz Efigênio, prender a juiz Marangula, a procuradora Marangula. Ao invés de nomeá-los para posições de prémio, tinha que prendê-los. Porque eles permitiram que o julgamento se transformasse em lavagem de dinheiro da corrupção. Portanto, essa nomeação procuradora Buxili é ilegal. Essa nomeação que fez ao Efigênio Batista, a Xela Marangula, é ilegal. É ilegal. E atenta contra o estado de espírito da nação moçambicana. Voltaremos a este assunto. Voltaremos a este assunto. Porque vamos combater em tribunais essas nomeações.